Olá, irmãos e irmãs, ofício das leituras da quinta-feira da oitava semana do tempo comum dos livros Moralha sobre Jó de São Gregório Magno, Papa, século VI, Múltipla é a lei do Senhor. Nesta passagem, o que se deve entender por lei de Deus a não ser a caridade, pois por meio dela sempre se pode encontrar na mente como traduzir na prática os preceitos de Deus. Sobre esta lei de Deus é dito pela palavra da verdade, Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Desta lei fala Paulo, A plenitude da lei é o amor, e ainda, Carregai os fardos uns dos outros e cumprireis assim a lei de Cristo. O que de melhor se pode entender por lei de Cristo senão a caridade, vivida na perfeição, quando suportamos os fardos dos irmãos por amor? No entanto, esta mesma lei pode-se dizer ser múltipla, porque, com zelosa solicitude, a caridade se estende a todas as ações virtuosas. Começando por dois preceitos, ela vai atingir muitos outros. Paulo soube enumerar a multiplicidade desta lei ao dizer, A caridade é paciente e a benigna, não é invejosa, não se insoberbece, não age mal, não é ambiciosa, não busca o que é seu, não se irrita, não pensa mal, não se alegra com a iniquidade, mas rejubila com a verdade. Na verdade, é paciente a caridade, pois tolera com serenidade as afrontas recebidas, é benigna porque retribui os males com bens generosos, não é invejosa porque, nada cobiçando neste mundo, não tem por onde invejar os êxitos terrenos, não se insoberbece, deseja ansiosamente a retribuição interior, por isso não se exalta com os bens exteriores, não age mal, pois somente se dilata com o amor a Deus e ao próximo, por isto ignora tudo quanto se afasta da retidão, não é ambiciosa porque, cuidando ardentemente de si no íntimo, não cobiça fora de modo algum as coisas alheias, não busca o que é seu, pois tudo quanto possui aqui, considera-o transitório e alheio, sabendo que nada lhe é próprio, a não ser aquilo que permanece sempre com ela, não se irrita, pois, quando insultada, não se deixa levar por sentimentos de vingança, já que por grandes trabalhos espera prêmios ainda maiores, não pensa mal, porque firmando o espírito no amor da pureza, arranca pela raiz todo o ódio e não admite na alma mancha nenhuma, não se alegra com a iniquidade, o seu único anseio consiste no amor para com todos, sem se alegrar com a perda dos adversários, rejubila, porém, com a verdade, porque, amando os outros como a si próprio, enche-se de gozo ao ver neles o que é reto, como se se tratasse do progresso próprio, é múltipla, portanto, a lei de Deus. Oremos. Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais e vossa igreja vos possa servir, alegre e tranquila, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.